É muito bom pegar onda e curtir o mar, melhor ainda é fazer algo pelos oceanos. Esse lixo não é meu, talvez nem seja seu, mas o planeta Terra é nosso. Os plásticos que estão impactando as praias ganham vida e utilidade no meu doutorado. Assim nascem pranches de mão pra surfar, 100% com plástico reciclado, feita pra quem gosta de surfar, pra quem quer se conectar com a natureza e pra quem se preocupa com os oceanos de verdade.